Fala galera do canal do Beto Brasil, tudo bem com vocês? Comigo está tudo beleza? Eu estou aqui aproveitando o tempo aqui para dar uma dica aqui para vocês também Quando você estiver aí parado, descarregando, sem fazer nada, aguardando a viagem Mas para você que está iniciando realmente a carreira da profissão de motorista Quem é mais antigo de trecho aí já sabe, já sempre faz isso mesmo E aí eu vou estar dando essa dica aqui para você que está começando Para você que está ingressando agora na carreira da profissão de motorista Tanto caminhão, carreta, caminhão 3, 4 Para você estar se ocupando no seu tempo Você está procurando alguns defeitos, algumas falhas no caminhão Fazer isso aqui que eu estou fazendo Apertar os parafusos, dar uma arrochada nos parafusos Apertar aí, está vendo? Tem muita folga no parafuso Aí você vai caçando os parafusos que estão folgados Vai dando umas ajustadas, está vendo? Isso é muito bom aqui, ocupa Isso aqui tem que trocar Isso aqui está rodando Entendeu? E aí tem muita coisa que você faz Ó, o pessoal está com violência ali para dentro Esse aqui é o outro que vai ter que trocar Você vai rodando e vai procurando Aqui ó Vai procurando as falhas Ó Entendeu? Isso aqui é muito bom para você ocupar seu tempo Mas aí você está aqui ó Você vai ocupando seu tempo Ó lá o ajudante lá É fera É o negócio do É o tal do Romário Entendeu? Aí você vai ajustando, cara Tem muita coisa que você faz aqui Que você passa o tempo Né? E... Para ocupar a mente aí Né? Para tirar um pouco do estresse, né? É muito bom Porque você alivia a mente Entendeu? Ocupa a mente com... Com... Com isso aqui E aí deixa de pensar a vez dentro Entendeu? Deixa de pensar a besteira Aí é o tempo que... É o tempo que libera a nota É o tempo que descarrega o caminhão Entendeu? E aí o seu caminhão Vai estar sempre ajustadinho Né? Não só... Não só esses parafusos de carreta Parafusos de... De carroceria De... De chassi de carroceria Mas... Com tudo, né? Você vai dar uma ajustada aí Né? Acabou a carroceria Procura os parafusinhos aí na... Da... Nas latas do caminhão Na lavaria No... No parafusinho Na... Na... Lá dentro da gabine, né? Alguma coisa que está solta Você vai... Vai procurando aí, cara De qualquer forma do seu tempo E aí você... Não estressa, né? Sentir um estresse Que isso aqui Se você terminar É o tempo que a nota vai estar pronta Entendeu? A carga vai estar feita Se for o caso Que no meu caso Que já vai estar descarregada Entendeu? É isso aqui, ó Eu estou com muito... Isso aqui é muito bom Para a gente... É... Desestressar Eu sempre faço isso aqui, ó Aprendi isso aqui Com um amigo nosso aí Já antigo de profissão Né? Ele deu essa dica para mim, cara É muito bom realmente Quando você chegar A terminar aqui, ó Já acabou Acabou a sua entrega já Tá bom? Olha que beleza É só pra seguir Falgarem pra... É a pertela aí, ó Beleza, galera? Estamos aqui na... Cidade de Palmas, Tocantins Fazendo a entrega aqui Eu estou com... Até essa data aqui Eu estou com umas... Quase três semanas paradas Sem viajar pra fora, né? A empresa que a gente... É terceirizada aqui Ela... Já está no treinamento Lá no sistema novo lá E aí está enrolando Demorando muito Pra emitir nota E liberar as viagens Aí está liberando As carguinhas aqui Pra dentro aqui Pra fazer... Já estão aproveitando E fazendo o teste lá no sistema Nessas carguinhas poucas Aqui de dentro da rua mesmo Aí... Isso aqui é só o ouro, ó Você vai ajustando aqui E tal, né? Enquanto vai descarregando ali, ó Entendeu? Show de bola Beleza, galera? Vou ficando por aqui Vou pedindo aí pra vocês Se inscrever no canal da gente aí Não por esse vídeo Se você gostar desse vídeo Clica aí em gostei Se inscreva Compartilha Né? É... Você gostou dessa dica aí Passa pros seus amigos Se você estiver assistindo no Facebook Clica no... No... No gostei Clica no curtir aí E... Compartilha com os amigos Tá bom? Se você estiver assistindo no canal Do Beto Brasil Aí no YouTube Volta lá no Facebook E clica no curtir lá E compartilha pros amigos também Beleza? E visita a nossa galeria de vídeo Tem muitos vídeos bacanas aí Tem muitos vídeos show de bola aí Né? E outra coisa Acesse o meu canal novo lá Ó Meu canal secundário Tá aí o link na descrição do vídeo Aqui embaixo Aqui, ó Só clicar aqui embaixo Na descrição do vídeo aqui Você vai achar aí o link Do meu Facebook Do meu grupo Do meu grupo Né? O grupo do canal do Beto Brasil Lá no meu Facebook Você vai encontrar o número do WhatsApp Do canal do Beto Brasil Tá bom? Você participar lá do grupo do WhatsApp Do canal do Beto Brasil E... Se inscreva lá no meu outro canal Vai estar o link aqui embaixo Ó Diário do Beto Brasil Tá aqui embaixo Aqui Você se inscreva lá E dá essa força pra nós Mas não se esqueça De se inscrever lá no canal Beleza? Diário do Beto Brasil Clica aí no link Dá um pulinho lá Se inscreva Tem uns vídeos aí Que eu tô postando uns vídeos Devagarinho lá Tá bom? É... Vídeos do meu dia a dia mesmo E não só de caminhão Mas... É... E várias outras coisas aí Que a gente vai fazendo aí Que a gente vai registrando lá Eu tô começando lá Agora tem uns vídeos bem antigos Que o canal lá é... É... O canal lá é de 2008 2007 Pra 2008 Então já tem uns vídeos Mais antigos lá É... Mas eu comecei a postar Tem três vídeos novos Novos lá Já desse ano Dá uma curtida lá E se inscreva E clica em gostei lá também Pra você encontrar Beleza? Tá isso aí Seis, sete minutos de vídeo aí Um abraço pra todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Com mais dicas Ou sugestões Beleza? Aqui no canal Do Beto Brasil Tudo de bom! Tchau! 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 Tchau!